Hey, hey 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 da baby Hey 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 heyba Ai meu! Gente, aqui é o canal Kelvin Jaider, eu sou o João Eu sou o Arisson Kelvin E eu sou o Túlio de Convidado Especial Antes de você ver o vídeo, por favor escreva no canal Deixa o like E siga a nós no instagram, os links vão estar aqui no video em baixo E é lógico, eu estou aqui fazendo um biquinho de participação especial no canal dos meninos Então não deixem de conferir meu canal também, meus amores, é lógico Eu estou de quê? De volta no Dias Dentes Sim, galera, e não se esqueçam de conferir o meu canal No canal do Túlio, que os links vão estar aí embaixo Tudo na descrição, ok? E até uma boa gameplay E para o Arun Chupa, vamos! E para o Arun Chupa, vamos! E para o Arun Chupa, vamos! E para o Arun Chupa E para o Arun Chupa, vamos! E para o Arun Chupa, vamos! E para o Arun Chupa, vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL